Hoje, existem vários laboratórios como este, especializados em fazer exames toxicológicos para empresas. Normalmente, são utilizados cabelos, saliva ou urina para os exames, que só acontecem depois de uma campanha interna de sensibilização. As amostras são confidenciais, identificadas apenas por um número. Nós vamos dar a resposta através da numeração da amostra ao departamento médico da empresa, que vai tomar todas as medidas cabíveis para oferecer tratamento para esse funcionário. Os funcionários das empresas, das indústrias, dos escritórios, quando sabem que vão ter que ser submetidos a testes para detectação de álcool, de drogas, muitas vezes eles relutam, mas acabam concordando e sabem depois que o tratamento é muito melhor para quem está envolvido com isso e a produtividade do trabalho, inclusive, aumenta. Os tratamentos oferecidos pelas empresas realmente funcionam. Explica este médico. Nós podemos dizer que quando uma empresa adota esse programa, a chance de uma pessoa que é usuário de álcool ou drogas lícitas ou ilícitas, de forma exagerada, a recuperação é superior a 85%, enquanto que a recuperação de uma pessoa não dentro desse programa é inferior a 20%. Este jovem que não quer ser identificado usava drogas e enfrentava problemas no trabalho e na escola, recuperado há mais de um ano, diz que a ajuda médica foi fundamental. Realmente adianta e você vai sentir uma total diferença na sua vida. Assim que você procurar ajuda e seguir o que o médico está te falando, você vai ver pontos a ganhar.